O Espírito Santo nos ensina e direciona. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fratizas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém, é o que diz a palavra de Deus. Não sabemos tudo, nem devemos ter essa pretensão. Somos eternos aprendizes, mesmo quando imaginamos que sabemos tudo. Na verdade, estamos sempre aprendendo. A frase, quanto mais sei, mais sei que nada sei, é do grande sábio e filósofo ateniense Sócrates, que viveu no quarto século antes de Cristo. Não é vergonhoso não saber. O vergonhoso é não saber e continuar na ignorância. Por isso, se não sabemos orar como convém, contemos com a eficaz ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus. Em certa ocasião, após o Senhor Jesus ter ensinado a oração do Pai Nosso, um dos seus discípulos lhe pediu, O Senhor ensina-nos a orar, Lucas 11, 1. O apóstolo Tiago, ao escrever a sua carta, falou assim, no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma boa ajuda do céu, digo, do Espírito Santo, ajudar-nos-á e muito. Aceitemos a ajuda de Deus para que oremos com eficiência. João, o evangelista, registrou que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo. João 14, 26. Que o Senhor nos ajude. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, e Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine, Campinas, São Paulo. E Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine, Campinas, 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 e Igreja Presbiteriana do Jardim